Claro, ele vai ganhar. Mas aqui estão alguns eslogans rejeitados para a campanha presidencial do Alfred Newman. Vote no homem com as drogas. Membro do GAP. É, é de democracia. Dois orelhões para essas eleições. E o quê? Eu me preocupar com a economia? E esses foram os eslogans rejeitados para a campanha presidencial de Alfred Newman.